Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Meu nome é Júlio Matos, estou aqui com a Eva Matos para a gente falar sobre kefir. Kefir com mel. Com mel, essa maravilha, para mim é um elixir muito gostoso. Para mim é um monte de gominha. Que a Eva está aprendendo e ainda vai aprender a gostar de kefir. Mas a pergunta é, podemos alimentar o kefir com mel? Sim, podemos. Se você jogar no Google e fazer essa pergunta, vai aparecer uma tradução lá falando que o mel é antibiótico e vai matar as bactérias. Existem vídeos no YouTube também falando que não se usa mel. Porém, já tem mais de ano que a gente trabalha aqui com o mel no kefir. E só ótimo resultado. O mel é rico em nutrientes, rico em carboidratos complexos. Rico em minerais e é um ótimo alimento para o kefir. E para a Eva também, né Eva? Para mim, para as abelhas. Você gosta de mel? Eu gosto de mel. Sim, e de kefir? Não. Ah, vai aprender ainda. Se fossem gominhas eu gostava, mas não é gominhas. Bom, por que que o pessoal fala? Se você pesquisar o mel, ele não estraga. Ele tem propriedades antibióticas. Ele tem uma carga de açúcar muito grande. É igual o pote de açúcar seco. A bactéria não consegue se alimentar, ali, proliferar. Agora, quando você dilui ele em água, ele fica perfeito. Ele cria um ambiente perfeito para as bactérias e leveduras. Que aqui no caso do kefir também temos fungos unicelulares. Sabe que as leveduras são fungos de uma célula só? Unicelulares? Unicelulares quer dizer que é uma célula. Não, é dizer que é uma célula. Ele é um ser vivo que é formado por uma celulazinha. Isso aqui? Não, as leveduras. As leveduras estão aqui junto. Essa casinha aqui são bilhões de micro-organismos que pegam a gelatina e formam essas casinhas. Gelatina? É, é tipo, a gelatina seria um composto a partir do açúcar que eles formam. Daí indo para a proteína, a partir de aminoácidos que são gerados aqui de flúho da fermentação. Entendi. Você entendeu o meu de verdade? Entendi. Quem acha que a Eva entendeu, comenta aí no canal. Aqui, vamos fazer a separação. Esse kefir, ele já virou vinagre. Dá um cheirinho, você adora vinagre? A Eva adora vinagre. Eu não. Então, temos aqui vinagre de kefir de mel. Vamos separar. Fazer uma pausa no vídeo que eu vou lavar esse vidro. O pote está limpo, lavadinho. Vamos agora colocar um litro de água. Qual que é a medida do mel? Uma colher de sopa para um litro de água. E fermenta muito bem, pessoal. Fermenta melhor do que açúcar mascavo. Fermenta melhor do que caldo de cana. Melhor que chocolate? Ah, muito melhor, Eva. Muito melhor. Esse mel cristalizado. Agora é... Quer mexer um pouco? Eu quero. Tem que diluir, está cristalizado o mel. Diluir bem. Vai demorar uns... Cinco anos. Cinco anos? Duas horas depois, né, Eva? Sim. Fazendo... Ainda tem uma pelota. A diluição. Mas tá bom, agora vai soltando. Voltamos à colônia. A colônia. Sabe o que é uma colônia? São colônias. Colônia de bactéria. Uma colônia? É, a gente chama de colônia de bactéria. Uma colônia gelatinosa de bactéria. Voltamos para a água. Com mel. Tem artigos científicos mostrando que 4% de diluição de mel na água é o ideal para uma ótima fermentação. Bom, pessoal, a bebida mais antiga é o hidromel. O hidromel é fermentado de mel. E ele deu origem ao nome lua de mel. Então, o mel já fermenta há milhões de anos. Não tem porquê não dar certo com o kefir. Amanhã está uma delícia. Ainda está meio docinho para tomar. Depois da manhã ele já está começando a querer ficar ácido, mas ainda está gostoso. Terceiro dia já está um vinagre. Você pode utilizar esse vinagre de mel na culinária para lavar roupa, pulverizar nas plantas. Enfim, infinidades. Gostou do vídeo? O que tem que fazer, pessoal? Deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Pode fazer esse elixir da vida aqui, que é o kefir de mel, que é muito bom. Talvez. Tchau, tchau.